Música Meu nome é Angela, sou de vacaria da equipe Revolução. A gente andou mais ou menos uns 350, 400 quilômetros para participar de mais um evento que acho que nesse ano é a 14ª gincana que a gente participa. A gincana é um evento que envolve muitas pessoas diferentes, que a gente nunca ia conhecer, eu acho, em outras oportunidades da vida. A gente conheceu bastante gente bacana, bastante gente diferente, principalmente porque é um vício. Então todo mundo está incumbido no mesmo objetivo e como o pessoal daqui e das outras cidades também vão muito para a nossa cidade, é nosso dever e obrigação vir na cidade deles para ajudá-los a conquistar o tão sonhado título que a gente deseja. A gente conhece muita pessoa boa, muita pessoa legal e isso é o principal. Mas a gincana, ela instiga muitas coisas diferentes na gente. Por exemplo, o desejo de vencer, você persistir numa coisa que você não vai ganhar nada financeiramente com isso, mas você vai ganhar para você mesmo. Então isso para mim é o mais importante. A vacaria conta hoje como uma das maiores gincanas do estado e a gente fica muito feliz que muitas pessoas vão até lá para nos ajudar. Porque é a cidade desse roteiro de gincaneiro, é a cidade mais longe que tem. Então a gente recebeu esse ano mais de 250 pessoas de todo o estado que foram para a vacaria. Então para nós isso é muito gratificante, que a gente combina entre as equipes para irem com o mesmo transporte, chegar no mesmo horário para quê? Para haver mais integração e para o pessoal que está lá se sentir bem junto com a gente, assim como a gente se sente bem aqui também. E esses apoios depois se tornaram uma amizade que foi a maior presente para nós. Porque a princípio a gente pensava, ah, é um final de semana, eles vêm aqui e nos ajudam e não. Isso tornou uma coisa que é para todo ano que a gente está sempre com as mesmas pessoas nessa brincadeira. O evento, que é o show de escolha da Raia de São Jerônimo, ele tem um custo muito alto. Ele custa em média em torno de 30 mil reais, por aí. Todo ano a gente tem que buscar uma maneira nova de conseguir esse dinheiro, a gente tem que se reinventar. O elenco e todo o pessoal da equipe, a gente trabalha o ano inteiro para arrecadar esse valor. A gente faz chás, a gente faz galetos, a gente faz feijoadas, a gente faz todo tipo de evento que possa nos trazer um lucro para a gente poder reverter isso em trabalho para a nossa equipe. Nada do que chega no final é exatamente o que a gente propôs no início. Tudo é alterado, nem sempre sai como a gente esperou, às vezes sai melhor, às vezes sai pior, mas o resultado é sempre o que a gente espera, às vezes até não, mas a gente fica sempre satisfeito com o nosso trabalho, que é uma coisa que nos faz perder em torno de quatro meses ensaiando, preparando todo o elenco. Muitas vezes o elenco tem que dançar, tem que cantar, tem que interpretar. Essas coisas que se tu for procurar em Porto Alegre, em qualquer outro estado, em qualquer outro local cultural, essas coisas são muito caras e de difícil acesso. Nem todo mundo tem acesso a essas coisas. E a equipe proporciona para esses integrantes, esses jovens que participam, uma coisa muito importante e muito boa. Escuta muito as pessoas perguntarem o que você ganha com o Gincana, né? Pelo lado financeiro falando, a gente não ganha nada, muito pelo contrário, a gente gasta muito. Então a gente sempre corre atrás de patrocínio, de pessoas que consigam ajudar esse evento cultural para nós, porque acredito que as Gincanas de São Jerônimo e as Gincanas de Macaria são Gincanas que envolvem muito dinheiro. E é em prol de um evento assim que não vai trazer esse dinheiro de volta para nós. Mas o que traz de volta é o sucesso que a Gincana faz e as amizades que a gente faz, isso que é o mais gratificante. Mas esse ano é a quarta Gincana que eu estou vindo, mas a revolução já foi em 14 esse ano. Então é que nem eu te falei, é um vício, né? Então a gente deixa o final de semana lá, que às vezes tem uma festa, alguma coisa, para vir para a Gincana. Quem não participa de Gincana é muito difícil entender o que é isso. Então a gente está convidando as pessoas para participar, para depois julgar a gente. Sim.